Eu acabei de divulgar um vídeo respondendo a este comentário bombástico da Anitta que está tomando conta das redes sociais e já tenho que voltar para fazer uma versão 2 com complementos, com direita a menção ao nosso queridíssimo Henri Bugalho. Se você não pegou o que aconteceu, basicamente a Anitta fez um comentário bombástico nas redes que continua defendendo Lula, mas dá uma alfinetada daquelas bem no coração do Partido dos Trabalhadores ao qual Lula pertence e a todos os candidatos a deputados e senadores que pretendem estar junto com Lula, caso ele vença as eleições, para ajudar a estirpar o bolsonarismo. Eis que o vídeo que eu fiz comenta o que está na tela, os fatos que estão sendo verificados. Eu não me estendi para o que poderia ter sido os bastidores. Será que foi uma estratégia? Será que foi uma jogada ensaiada? Essa foi a tese levantada pelo Henri Bugalho, que é uma figura muito conhecida aqui no YouTube. E eu vou falar também sobre isso nessa publicação. Será que eu acredito nisso? Será que eu discordo disso? Será que isso faz sentido? Vamos dar o nosso posicionamento muito respeitoso sobre esse assunto. Se você está chegando agora para esse canal, senta o dedo no like, porque aqui todos os dias tem vídeo combatendo o bolsonarismo. Se você é contra Bolsonaro, de qualquer forma, siga o nosso canal, se inscreva, comente, dê a sua opinião. Beleza? Agora vamos dar uma recapitulada, porque eventualmente alguém perdeu o que aconteceu e está chegando nesse primeiro vídeo. A Anitta fez a seguinte publicação. Atenção, candidatos do PT. Atenção, partido do PT. Eu não sou uma apoiadora do PT e não sou petista. Não autorizo o uso da minha imagem para promover esse partido e seus candidatos. Minha escolha nessas eleições foi a de trazer engajamento e mídia para a pessoa que tem maiores chances de vencer o Valdemort nessas eleições. Depois de muitas pesquisas e conclusão, a minha conclusão é a de que essa pessoa é Lula. E o que eu vou fazer aqui em diante é usar as minhas plataformas do que eu puder para ajudar a trazer visibilidade a ele com o propósito de não termos novamente Valdemort na presidência. Valdemort é o vilão do filme Harry Potter e ela está fazendo referência ao Bolsonaro quando fala Valdemort. Que isso fique bem claro. Meus ideais políticos e as coisas que eu acredito ficam para próximas eleições. Este ano meu foco é fazer minha parte para que não dê brecha para esse possível pesadelo de eleição. Não usem meu nome escrito em mausco e minha imagem para promover a candidatura e o partido de vocês porque quem usar vai tomar logo um forão. E pode me xingar à vontade que eu não sou de junto com a manada não. Eu faço o que eu quero na hora que eu quero. Depois vou estudar os candidatos a governo, deputados, etc. e tirar as minhas próprias conclusões. Foi isso que a Anitta disse. No nosso primeiro vídeo eu me limitei a comentar exatamente o que estava escrito na tela sem considerar qualquer tipo de jogada ensaiada por trás disso. Que consta até agora, quem levantou essa hipótese, pelo menos em vídeo do YouTube, foi o Henry Bugalho. O Henry Bugalho provavelmente você conhece o canal dele. Escute o que ele disse. O que acontece nas redes sociais? Qual é a dinâmica que se dá o tempo todo nas redes sociais? O que acontece nas redes são tretas. Tretas. O tempo todo. As pessoas vão para a internet para ver treta. Elas vão para tretar. Elas vão para brigar. É o que acontece. E nesse livro ele explica como as redes sociais são compostas, são construídas, são elaboradas para potencializar e amplificar e, sabe, catalisar tretas. São espaços de tretas. Então a Anitta compreende isso, possivelmente, porque já está um tempão nessa estrada aí e já conseguiu visibilidade tremenda. Ela compreende que ela precisa criar, para chamar a atenção do Lula agora, né, nesse suporte que ela oferece ao Lula, ela precisa criar uma treta. Ela precisa criar um conflito. Ela precisa criar uma tensão aqui para que as pessoas passem a olhar essa história e dizer o seguinte, o que está acontecendo? Que porra é essa? Por que a Anitta estava apoiando o Lula, sei lá, cinco dias atrás e agora de repente ela vem dizer que, ah, não, eu sou petista, por favor, me desvincule disso. Por que ela faz isso? Porque assim ela prepara o terreno, ela dá o espaço, ela dá a brecha para a resposta do Lula. Então ela vai e compra a narrativa do Lula. Ela é, tipo, é uma jogada ensaiada. Como eu falei, pode ser que tenha sido autêntico isso, pode ser que realmente tenha acontecido de maneira espontânea isso, mas não acho que seja isso. Eu acho muito difícil que seja isso. Muito bem. Essa argumentação do Enri é muito bem sustentada. E o que ele falou sobre as tretas da internet é um fato conhecido especialmente para quem trabalha com isso. Nós sabemos que a rede social funciona exatamente dessa forma, mas isso nem sequer passou pela minha cabeça e agora é a melhor hora de explicar para você por quê. Eu acho que, de alguma forma, nós que conversamos diariamente com a assessoria do Lula, estamos começando a entender um pouco mais como funciona a mentalidade da campanha do Lula. E nós já tivemos várias conversas e reuniões para explicar para a assessoria do Lula, para explicar para o PT como que as redes sociais funcionam, inclusive falando para eles que fake news, que provocação, são estratégias mais bem sucedidas que tendem a gerar melhor engajamento. E acredite você ou não, em todas essas vezes a resposta que a gente recebeu, inclusive em alguns discursos do Lula, ele fala isso em público. Nós não pautaremos a nossa campanha nesse tipo de estratégia sórdida. Nós não vamos utilizar todas as ferramentas contra o bolsonarismo. Nós não aprovamos esse tipo de ideologia. E depois de muito tempo, a gente já está há três anos insistindo nisso, eu já comecei a absorver esse tipo de pensamento. Quando eu vejo comentários como esse da Anitta, eu tendo a achar que o PT não compactuaria com esse tipo de jogada, ensaiada, de fazer esse tipo de teatro. E não que esse tipo de estratégia mostrada aqui seja uma estratégia suja, mas seria, segundo a argumentação do Henry Bugalho, um teatro. Eu, hoje, nesse momento, talvez aí já seja o meu coração falando mais alto do que a razão, não vejo o Lula envolvido em uma espécie de teatro apenas para ficar mais visibilizado na internet. E eu vou colocar para você alguns argumentos, mas, mais uma vez, deixando claro. Eu sou biomédico, sou programador de computadores. A minha visão do mundo é científica. Eu não rejeito possibilidades. Eu apresento as hipóteses e os fatos ou argumentos que podem deixar algumas dessas hipóteses mais prováveis e outras não. Portanto, está perfeitamente argumentado o Henry, essa hipótese existe. No entanto, como eu acabei de mostrar para você, existem alguns argumentos que levam essa hipótese um pouquinho mais distante da realidade. Existe, inclusive, um princípio que eu já vi até ser defendido pelo canal do Henry e que eu chamo agora aqui para esse vídeo, que é a da navalha de Oca. Aqui diz que, na teoria científica, para que você explique um fato, aquela hipótese que apresenta menos complexidade, a hipótese mais simples, ela é a mais provável de ser verdade. Nesse momento, eu imagino a Anitta zangada com alguma imagem, com algum compartilhamento de algum petista, porque deve ter vários no WhatsApp. Ela ficou irritada, apareceu e comentou. E a resposta sensata do Lula, que foi dada logo em seguida, que é tida como brilhante, genial e que justifica a jogada ensaiada, para mim, na verdade, é uma resposta padrão que o Lula dá a todo e qualquer tipo de ataque. O Lula sempre foi e sempre será conhecido como conciliador. Foi uma resposta padronizada. Tudo bem, se você não quer apoiar o partido, apoia só a mim. Segue o baile. Não me parece algo tão genial que justifique uma estratégia. Na verdade, você achar que, para que o Lula dê aquele tipo de resposta, ele precisa ensaiar com alguém antes, até um pouco de desrespeito ao legado de conciliação que o Lula já mostrou, né? E tem ainda, por fim, mais um ponto que eu acho extremamente importante, que é aquele, o que se perde, o que se ganha, se isso realmente foi uma estratégia. Qual é o prêmio? Qual é o desgaste? Quando você vai correr um risco, especialmente quando você vai colocar uma coisa na internet que pode sair da proporção, que pode ser usado pelo bolsonarismo, que pode ser distorcido, que pode não ter aquele desfecho que você espera, você precisa correr esse risco por um prêmio muito claro, saber o que você vai perder e saber o que você vai ganhar. Nesse momento, Lula está liderando as pesquisas em todas as avaliações que são feitas e Bolsonaro flutua quando não flutua para cair. Não me parece um prêmio muito razoável sacrificar todo o resto do PT e dos deputados que precisam entrar junto com Lula para poder, talvez, aumentar um pouquinho a popularidade do Lula e jogar os deputados para esse canteio quando nem é essa a estratégia do Partido dos Trabalhadores. O Lula tem falado nos seus discursos insistentemente em trazer os deputados consigo porque senão nem adianta elegê-lo. Então, quando a Anitta faz essa publicação que desmerece o PT, que desmerece os deputados, tudo bem, pode ter um apelo por causa da treta e tudo e aí convidar aquelas pessoas que são menos petistas a participar. Mas, por outro lado, perde-se aí força nos deputados e nos senadores que precisam entrar junto com Lula. Não parece um prêmio muito razoável até porque o primeiro lugar já está com Lula. Essa estratégia pode ter sido puxada sozinha pela Anitta sem conversar com o PT, pode. Mas daí não chega a ser uma estratégia de bate-bola, um chuta, o outro faz o gol. É algo que parte só da Anitta. Como eu disse, baseado no que eu tenho de experiência com o conservadorismo na campanha do Lula, que é aquela escolha de sempre fazer dentro do limite, não arriscar passos muito graves. Veja que o Lula não criou nenhuma conta no TikTok fazendo dancinha ainda, depois que eu defendi na frente desse vamos fazer dancinha, vamos agitar isso ou não. Calma, porque a imagem do Lula é muito importante. A gente tem que ir com calma com essas coisas. É sempre essa a resposta do PT. Merece análise, merece cuidado. Vamos olhar, vamos discutir, vamos debater. Nunca é. Joga aí no Twitter, a gente responde e bate uma bola e resolve o problema. Não parece a campanha do Lula que eu conheço. Não é assim que o Lula diz que quer vencer, pelo menos na minha leitura. Ah, vamos fazer uma estratégia, um teatro das redes sociais. Não parece ser assim, tá? Agora, pode ser? Claro que pode. É uma hipótese que foi levantada. No entanto, eu começo a me perguntar se a gente já não está começando a aparecer com aqueles bolsonaristas, que a todo erro que o Bolsonaro cometia, ou a toda treta que aparecia, falam, não, mas isso é parte da estratégia 3D de Bolsonaro, 5D. Será que a gente não está agindo com carinho demais com as tropeçadas que são dadas? É a hipótese que eu levanto. Eu, na minha avaliação, não pensei nisso, reconheço. Eu não pensei que pudesse ser uma jogada ensaiada porque eu não vejo o PT nesse tipo de coisa, no que a gente conversa. Se foi, não sei o resultado disso ainda, mas acho, inclusive, que teria formas mais inteligentes de fazer essa jogada ensaiada sem rifar governadores, deputados, senadores. Tipo, ela podia ter falado que só apoia o Lula sem meter os dois pés no lombo dos deputados. Deixa os deputados para depois. Acho que haveria formas mais inteligentes de fazer essa jogada ensaiada se fosse para fazer uma jogada ensaiada. E não, para com isso. A resposta do Lula não foi genial, qualificada, algo premeditado. Assim, você até desmerece o Lula. Quer dizer que para o Lula ser sensato e equilibrado e mediador, ele precisa ensaiar? Não, o Lula é sempre assim. Sempre quando ele fala, ele fala não, tudo bem, a gente acha um jeito, fica com a gente. Esse é o Lula, gente. O Lula só foi ali o Lula. Não precisa ser ensaiado para isso acontecer, beleza? Mas está aí. Queria que você levasse em consideração os argumentos que o Henry fez, que são bons argumentos. Mas eu também coloco novos fatos, que são esses fatos de quem está mais perto da campanha do Lula. O Henry é gigante, mas ele não está fazendo campanha para o Lula. Ele nem se declara petista, até onde eu sei. Então a gente conhece um pouquinho mais esses bastidores. Se for, acabou saindo como jogada ensaiada, ótimo, positivo, vamos para frente. Espero que os deputados, que os candidatos a deputados não tenham sido prejudicados com isso. E bola para frente. Deixa sua opinião aí embaixo, comenta. A gente se vê mais tarde. Um abraço. Fui.